Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, aqui do Ateliê Lu Crochês, e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like que me ajuda muito, e não esquece de estar comentando o que você achou dessa peça, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou passar todas as informações no vídeo, peso, medida, valor que eu vendo, os barbantes que eu utilizo, vou mostrar tudo bem certinho nesse vídeo, tá? Então, eu vou começar mostrando pra vocês que eu utilizei o barroco, esse vermelho aqui que é o cabaré, é a cor 9153. Eu adoro estar utilizando esse com o vermelho. Olha só que lindo, o vermelho da Soberano, maravilhoso! Tô mostrando pra vocês os cones fechados, porque a minha peça já tá pronta, tá? Eu só quero estar mostrando que eu tô utilizando bastante essa marca que eu gosto muito. Utilizei o branco, olha que lindo! Então, eu utilizei dessa mesmo lote, tá? Pra fazer essa peça. O branco é o número 15, e o vermelho, número 9, tá? Vou mostrar pra vocês a minha peça. Olha só, meninas, eu fiz dois jogos, é, perdão, eu fiz um jogo de banheiro, de duas peças, a minha cliente pediu a tampa, e um tapete com um metro, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês quanto que pesou. Ah, perdão, meninas, pra fazer a folhinha, eu utilizei, eu vou pegar aqui o barbante, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, esse verdinho aqui, que é o verde, opa, que é da Eco Brasil também, é o BZ48, tá? Eu gosto bastante também de estar utilizando ele, ele é um verde bem bonito, então, eu utilizei esse no meu trabalho. Vou mostrar pra vocês logo, logo, como ficou. Primeiro, eu vou pesar. Ficou bem econômico esse meu joguinho, olha só, a tampa. Duzentos e setenta e sete gramas. E a minha passadeira de um metro. Quatrocentas e setenta e sete gramas, vou pesar os dois. Olha só, meninas, ficou com setecentos e cinquenta e cinco gramas. Vou mostrar pra vocês como que ficou. É um joguinho bem rápido de estar fazendo, eu fiz em um dia, vou mostrar primeiro a tampa, tá? Olha que linda que ficou. É uma tampa bem grande, tá? Então, ela tem o ajuste aqui, ó, da cordinha, que você pode estar apertando, então, a cliente, ela pode estar apertando, caso fique um pouquinho grande na tampa dela, mas ficou bem bonita, olha só. Ficou maravilhosa, o vermelho combina muito com o branco, não é? Hoje tá um pouquinho escuro pra vocês estarem vendo, tá? Mas ficou bem lindo esse jogo, é assim que possível as fotos vão estar lá no Instagram. Olha que lindo, botei duas pérolas vermelhas, fiz uma carreirinha de picô aqui também, olha só. Aqui eu fiz carreirinha de ponto baixo, então, ficou bem bonitinho, olha só que lindo. Vou deixar uma foto aí que eu tirei no meu banheiro pra vocês verem como que ficou. Agora eu vou mostrar pra vocês a passadeira. Ficou lindíssima, passou um pouquinho de um metro, ela deve ter ficado com um metro e três, um metro e quatro, porque a minha mesinha aqui, ela tem um metro, então, ela pegou certo, passou um pouquinho da minha mesa. Olha que lindo, tá um pouco amassada que tava dobrada, mas olha que lindo que ficou, ficou maravilhosa. Um metro por cinquenta centímetros, então, ela ficou com cinquenta centímetros. Eu utilizei no meu ponto, como ele é um ponto mais, não é tão alongado e não é tão apertado, ele é um, ele é médio. Então, eu utilizei três, seis, sete square pra tá fazendo. Então, como o meu ponto ele é um pouquinho apertadinho, assim, não tanto. Então, com sete square, a minha passadeira ficou com um metro e pouquinho, tá? Ficou bem bonita, olha só, vou mostrar pra vocês um pouquinho de longe. Olha que linda. E por quanto que eu vendo esse jogo de banheiro de duas peças? Eu vendo ele, meninas, a cento e vinte reais. A passadeira, oitenta e a tampa, quarenta. Então, esse é o meu preço de venda aqui, aonde eu moro, tá? Vendo bastante passadeira, assim, pra quarto, mas essa minha cliente, ela pediu pra colocar no banheiro. Então, eu fiz a passadeira e a tampa conforme ela me pediu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? E comenta o que você achou desse jogo de banheiro. Eu praticamente amei. Eu adoro o vermelho, então, quando me pedem qualquer encomenda no vermelho, eu adoro tá fazendo. Então, até um... Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!